Meu nome é Dene Gonçalves, eu voto na Tieron porque eu conheço o trabalho dela com os baleiros, conheço o trabalho que ela faz para ajudar as mulheres e o meu voto é 10123 porque eu conheço o trabalho dela e o trabalho dela está desenvolvendo. 10123, não se esqueça.